Narrativa Católica apresenta A Conquista das Virtudes Do Padre Francisco Faus Luta, concretizar Resoluções e concretizações Toda resolução de conversão, de mudança profunda, tem que se desdobrar depois, como já apontávamos, em decisões concretas, em ações pontuais no dia a dia. Esses atos, uma e outra vez praticados, geram o hábito da virtude. Vamos focalizar, como início de reflexão, alguns exemplos simples que depois facilitem a nossa meditação. São umas poucas amostras de atos deliberados de virtude tirados dos escritos de São José Maria Escrivá. Três exemplos Sobre a resolução de ter paciência O sorriso amável para quem te incomoda A conversa afável com os maçantes e os inoportunos Não dar importância cada dia a um por menor ou outro aborrecido e impertinente das pessoas que convivem contigo Esforça-te, se é preciso, por perdoar sempre aos que te ofendem desde o primeiro instante Sobre a resolução de aproveitar o tempo Vence-te em cada dia desde o primeiro momento levantando-te pontualmente a uma hora fixa sem conceder um só minuto à preguiça Se não tens um plano de vida, nunca terás ordem Não deixes o teu trabalho para amanhã Esforça-te em não deixar para mais tarde sem um motivo justificado Essa tarefa que te é mais difícil e trabalhosa Luta para conseguir encontrar o tempo de que cada coisa necessita Deus concede a santa pureza aos que a pedem com humildade Pense que, às vezes, esse pedir terá que ser intenso e cheio de fé Podemos ser castos vivendo vigilantes Frequentando os sacramentos, confissão e comunhão E apagando as primeiras chispas da paixão Sem deixar que ganhe corpo a fogueira Não tenhas a covardia de ser valente Foge, foge da ocasião de pecado Não se pode andar fazendo equilíbrios nas fronteiras do mal São apenas três exemplos de decisões concretas, propósitos, práticos Bastam, por hora, para nos mostrar que as resoluções de melhorar as virtudes Devem concretizar-se em propósitos definidos Sobre as três virtudes mencionadas Trataremos mais a fundo na terceira parte do livro 4 pontos básicos Critérios que deveríamos ter em conta Para conseguirmos essas lutas concretas e eficazes Primeiro Onde não há mortificação, não há virtude É um princípio que deveremos lembrar mais vezes até o fim do livro Não se podem conquistar virtudes sem mortificação Sem fazer o esforço necessário para vencer, com sacrifício Os impulsos dos vícios ou tendências que se opõem a elas Moleza, gula, sensualidade descontrolada, mau humor, falta de ordem, etc Mortificar é negar, matar um mal, o único modo, muitas vezes, de garantir um bem Pense só num exemplo muito atual O chefe de uma empresa, que por causa de seu orgulho É habitualmente grosseiro e injusto com os seus subordinados Só poderá empreender o caminho da conversão Se, após pedir ajuda a Deus Se decidir a mortificar seus impulsos interiores E seus hábitos externos de rudeza, arrogância, desprezo Que o levam a humilhar os outros Segundo Não pudeste vencer nas coisas grandes Porque não quisestes vencer nas coisas pequenas Estamos num ponto crucial Os hábitos virtuosos são frutos de muitos atos concretos Pense na virtude da coragem Arriscar a vida para salvar uma vítima de incêndio é um ato heróico Mas só essa ação isolada, por admirável que seja Não gera a virtude Apenas há um espaço de alcançá-la Fazer esforços cotidianos em pontos concretos que exijam coragem Por exemplo, empenhar-se em dizer sempre a verdade Ainda que fiquemos mal Aceitar as dores e sofrimentos sem uma queixa Sermos fiéis à ética profissional com risco de ganhar menos Ter a valentia de defender a fé católica e a igreja em ambientes onde se zomba delas Aquele que é fiel nas coisas pequenas, diz Cristo, será também fiel nas coisas grandes E quem é injusto nas coisas pequenas, selou-á também nas grandes São José Maria faz-se eco desse ensinamento do Evangelho De maneira expressiva Viste, como levantaram aquele edifício de grandeza imponente Um tijolo e outro, milhares, mas um a um E sacos de cimento um a um E blocos de pedra que são bem pouco ante a mole do conjunto E pedaços de ferro e operários trabalhando dia a dia às mesmas horas Viste, como levantaram aquele edifício de grandeza imponente A força de pequenas coisas Terceiro Aquele que não ama permanece na morte Já sabemos que não há virtude cristã se não é motivada pelo amor Pelo amor a Deus, pelo amor ao bem, pelo amor ao próximo Sem isso, a virtude é como uma fruta de plástico Quase igual à verdadeira, mas não é a fruta Perguntemo-nos Por que faço as coisas boas? É por amor ou por costume? Ou será por voluntarismo? Isto é, para provar a mim mesmo que sou capaz de fazer o que me proponho? São José Maria, que já foi chamado mestre da luta ascética Insiste nessa condição vital da luta para alcançar as virtudes Para o cristão, ensina Luta é sinônimo de amor Esforço sempre renovado de amar mais a Deus De desterrar o egoísmo De servir a todos os homens Quarto Exame, tarefa diária Como a saúde da alma, a saúde do corpo precisa de acompanhamento O diabético, se não é um suicida, acompanha constantemente a glicemia O cardíaco está sempre de olho na pressão Muitas outras enfermidades exigem o cuidado de tomar diariamente os remédios prescritos Também precisam de acompanhamento muitas coisas profissionais Execução de obras, prazos ou dívidas pendentes, atualizações informáticas, etc É lógico O que não é lógico é que não haja o mínimo acompanhamento na construção da nossa personalidade humana e cristã Ou seja, no desenvolvimento das virtudes Resoluções e atos deliberados Resoluções e atos deliberados? Certo Mas, quando se trata de lutar pelas virtudes na vida familiar Na educação dos filhos Na melhora do nosso caráter Na correção de falhas no trabalho Nas relações humanas Na vida espiritual Muitos não concretizam nada ou quase nada Tudo fica à mercê da espontaneidade do momento O que acontece, então? Que praticamos aquilo que nos sai mais espontaneamente E que costuma ser o mau gênio O cansaço A apatia A vontade de relaxar O programa de TV em casa Os caprichos As manias Cristo fala muitas vezes da necessidade de vigiar Põe como modelos empregados vigilantes Que quando o patrão volta de viagem Encontra apostos Com tudo em ordem As luzes acesas E a túnica cingida Prontos para trabalhar imediatamente Jesus louva estes servidores Fieis e prudentes Mas tem palavras muito duras Para aquele servo Que apesar de conhecer a vontade do seu Senhor Não a preparou Pense nisso Como preparar? Como acompanhar? Primeiro, procure definir bem Seu combate para adquirir uma virtude A que seja mais necessária no momento Ouça São Paulo que diz que Não corra sem rumo Segundo, não fique dando golpes no ar Para isso, reze, medite E proponha-se lutas pontuais Anote-as Comprometa-se consigo mesmo Fazendo uma lista breve Por exemplo, para melhorar a virtude da ordem Anote Vou deixar todos os dias a roupa no lugar E não largada no chão Ou, para melhorar a gentileza em casa Vou me esforçar no jantar Por falar só coisas amáveis e positivas À minha esposa e aos meus filhos Mortificando a minha tendência De reclamar e censurar Terceiro, não vá dormir Sem antes ter verificado Essa brevíssima lista de propósitos É um exame particular Um balanço diário Com o qual, como diz São José Maria Tens de procurar diretamente Adquirir uma virtude determinada Ou arrancar o efeito Que te domina Que te domina